E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay sobrenatural. Mas antes, eu gostaria de agradecer a EA Game Changers por termos disponibilizado uma cópia antecipada de The Sims 4 Sobrenatural. Valeu, EA! Bom, estamos aqui na nossa casinha, nosso anjo de paz, serenidade, sabe? Uma casa que passa, uma vibe boa e positiva. Estamos aqui lindamente na serenidade, meu Deus. E é o seguinte, tô achando tudo muito fácil, easy. Se é pra botar o terror, bora atacar o terror. Bom, galera, além de ser um residencial de casa assombrada, eu vou colocar aqui uns tracinhos pra, né, dar aquele perrenguinho que eu tô achando tudo muito tranquilo, esses fantasmas de boa, né? Enfim, vou colocar aqui amaldiçoado, muitas coisas parecem dar errado por aqui, vou acrescentar. E vou acrescentar também o assombrado. Por alguma razão inexplicável, esse lote atrai fantasmas errantes. Cara, é bem pesado, né? É bem pesado, mas é isso. Mais alguma coisa que eu poderia colocar aqui? Não, acho que isso tá... Vamos começar assim, vamos começar assim. Vamos observar se o Paranauê vai acontecer, né? Enfim, eu vou tentar subir a habilidade paranormal e tal, porque eu acho que a gente precisa de mais pontos pra conseguir alcançar aí novos objetivos, né? Se a gente dar uma olhada aqui na habilidade, ela só tem um ponto de médium, a Velma. E eu vou focar nela, tá? Na Velma, pra subir essa habilidade de médium. E os outros a gente vai fazendo outras coisas, desbravando outras coisas. Bom, tá todo mundo dormindo. Ai, meu Deus, eu falei, a luz acendeu, Senhor do Céu. Ô, Scooby, não me dá um susto desse. Tá todo mundo dormindo, menos o Scooby, que acabou de acordar. E é o seguinte, coloquei eles pra dormirem cedo, pra gente estar acordado na madruga. Madruga boladona deve dar bom. Se der bom, vai dar ruim. Então é isso, é nóis. Epa, pera aí. Ixi, gente, que já começou a dar ruim. Furiosa mais dois. Vudu, dor de traços do lote. Ai, é como aquela sensação de formigamento quando seu pé está dormente, mas em toda parte, aleatoriamente, como se alguém usasse um ferro em brasa. Ixi, eles vão começar a sentir os bagulhos aqui. Ih, todo mundo... Hum, todo mundo sentiu a espetada. Não é específico. Opa, o que é isso aqui? Insegurança de traço paranoico. Nada é melhor do que estar no subsolo sob um abrigo seguro de concreto. Ah, o Salsicha se sente bem por estar aqui embaixo. Olha, foi coincidência, viu? Foi coincidência, não foi planejado, não. Enfim, todo mundo, então, está com esse traço maldito aqui desse Vudu com dor. Oh, menos o Fred. Ih, por que você é especial e não tomou a ferroada aí? Enfim, não sei. O que é isso aqui? O que é isso? Ai, que susto, Scooby. É o Scooby pulando na água. Tomei mó susto. Ele já está saindo um negócio marrom da água, mas na verdade era o Scooby entrando. Opa, estou sentindo barulhos. Ai, eu não sei. Agora eu estou apreensivo. O que é isso? Bom, não é nada. Olha, Fred e Daphne acordaram, mas acordaram porque dormiram demais. Não por conta de alguma coisa daqui, né? Enfim, toma um banho aí. Daphne, você está de boa. Precisa arrumar a higiene também. Vamos tomar banho. Ela vai vir aqui no banheiro da boneca. Vamos chutar a boneca? Vamos remover a boneca assustadora? Eu sei que eu quero que enrole a coisa. Né? Os paranómen e tudo. Mas eu vou tirar ela para a gente ver como que é tirar a boneca. Como que ela remove a boneca assustadora. Beleza, galera. Pesadelo. Ai, meu Deus. Velma teve um pesadelo. Velma teve um pesadelo em que comprava um estranho quadro de palhaço em uma venda de garagem. E então ouviu uma batida na porta. Velminha do céu. Velminha. Ali, 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 ali. Aqui, aqui. Vai retirar. Vai retirar. Bicuda, Nanabelle. Toma, bicuda, Nanabelle. Beleza. Ela fica... Oh, ela fica confiante. Não, ela já estava confiante, né? Eu previ isso. De tipo de personalidade. Essa sim pode sempre contar com sua intuição. Bom. Ok. A casa hoje está bem tranquila. Estão de boa. Deixa eu dar uma unha aqui. Afagar um pouquinho o Scooby. Dar uma atençãozinha aqui para o Scooby. Né, Scooby? Oh, meu Deus. Que a pia está com lama também. Ai, meu Deus. Olha isso aqui. Guinho, o fantasma. Oh, meu Deus. Ele apareceu. Oi. Meu nome é Guinho. Parece que você precisa de ajuda com esse problema da casa assombrada. Felizmente, eu sou especialista nesse assunto. E não se preocupe. Eu sou um bom espírito. É... Sunsu. Beleza. Vamos clicar aqui. Quem que viu ele? Quem aqui... Aqui! Uou! Apareceu aqui do nada. E olha aqui, ó. Acho que vamos usar muito bem. O Guinho apareceu. Gente, amei. Amei, seu Guinho. E aí? Ele veio paquerador. Guinho. Guinho, Guinho. Você veio paquerador por quem, hein? Vamos dar um oi aí. Tentar entender aí quem é ele, como ele pode nos ajudar, o que ele tem aí a nos oferecer. Brincalhão, o paquerador parece que ele é de boa, né? Não sei. Enfim, tem alguma coisa diferente aqui. Não sei. Guinho! Guinho! Oh, meu Deus, gente. Tem uma nova aba aqui. Se liga, ó. Mais, mais. Tem aqui, ó. Guinho. E tem algumas coisas. Ah, não dá. Você precisa ser paquerador pra dizer... Ah, como assim? Dependendo, então, da nossa... Da nossa... Nosso sentimento aqui, enfim. Do jeito que a gente tiver. Influencia. Influencia. Olha. Aquela pessoa ainda não chegou. Eita! Tá escrito aqui, ó. Alguém horrível apareceu. Socorro. Aquela pessoa... Gente, vai aparecer alguém horrível? Jesus Cristo. Ok, Guinho. Temos algumas perguntas pra você. Quem é você? Vamos entender aí quem que é ele, enfim... Por que ele está aqui. Olha que legal. Que legal que a gente vai entender quem é ele. Olha aí. Claudio René do Plantier Guinho. Mas você pode me chamar de Guinho. Sou especialista em coisas paranormais e nunca vou deixar de ajudar alguém em necessidade. Estive perseguindo desconhecido por toda a minha vida e também no além túmulo. Se precisar de ajuda, é só falar comigo. Da hora. O nome dele é Claudio René do Plantier Guinho. Chique. Ok. Por que você está aqui? Basicamente é pra nos ajudar, como ele disse ali, né? Que, enfim... Vamos ver. Só vamos ver o que ele vai nos responder. Olha aí, olha aí. Ele respondeu. Pois bem, se isso ainda não ficou evidente e... Toma patada. Porque eu falei que eu já sabia, mas eu resolvi perguntar e ele já veio na patada. Pois bem, se isso ainda não ficou evidente, eu sou um fantasma. E os fantasmas precisam assombrar algum lugar. Se eu puder ficar aqui por enquanto, ajudarei você com os outros acontecimentos sobrenaturais. Você me ajuda? Eu te ajudo. Que tal? Mas se você já enjoou do bom e velho Guinho, pode me impedir de aparecer usando aquela estátua estranha de mão, que talvez já tenha visto. Eu não vou reclamar e nem fazer perguntas. Eu sou do bem. Vou entender se você precisar de um pouco de espaço. Entendi. Olha, Guinho é um cara mega, mega, mega compreensivo. Então se a gente falar, ô Guinho, mete o pé. Ele vai sair sem problema. E a mão que ele estava falando é essa daqui. Lembra que a gente clicou nela e não dava opção? Não dava opção? Mas agora tem como. Ativar o modo heróico e desativar a visita do Guinho. Hum, modo heróico. O modo heróico oferece um desafio extra para os cens ousados. As casas assombradas pioram mais rápido. Concede o dobro de pontos da loja de recompensas. Hum... Vou aguardar o modo heróico. Vou aguardar o modo heróico. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver primeiro o que a gente... O que nos espera? O que nos aguarda? Né? Aí caso esteja isso, porque por enquanto está, a gente faz mais alguma coisa, né? Tá, vamos lá. Eu estou a fim de saber aqui o que são os espectros. Porque a gente viu os espectros ali, a gente conversou com eles, a gente deu um pedaço da nossa alma, né? Eu quero entender o que são eles. Ô Guinho, fala aí pra gente. O que são esses espectros? Quem sabe? Talvez seja uma manifestação dos sonhos e ambições perdidas da humanidade. Ou talvez eu esteja imaginando coisas. O que eu sei é que eles adoram presentes. Se você os deixar felizes, eles vão conceder algumas coisas úteis e elogiar você para as outras entidades da casa. Então a gente precisa ficar agradando eles, cara. Nossa, eles são o que? Eles interessam mafiosos. Eles querem nos extorquir, porque a gente está aqui. Esses espíritos malditos, esses bichinhos redondos aí, o Zé Gotinha. Sai fora, Zé Gotinha. Tá, pra finalizar aqui, eu quero saber o que é o investigador paranormal, né? Como que a gente consegue fazer isso e afim, porque tamo afim. Tamo afim, quero. Buscadores do desconhecido. Eu mesmo já fui um, em outra vida. Sempre me interessei por coisas que fazem barulhos à noite. Existe até uma organização que recruta investigadores paranormais devidamente certificadas. Se puder provar suas habilidades de médium espiritual pra mim, talvez eu possa certificar você. Entendi, entendi. Precisamos aumentar então a nossa habilidade de médium, porque médium nível 1 a gente não vai conseguir nada, né? Então, Dona Velma, Dona Velma, vamos sentir a volatilidade espiritual. Vamos ver o que que tá aqui ao nosso redor, qual que é a vibe. E logo depois a gente já se comunica com um desencarnado aqui. Beleza, dá a frita aí, só vai fazer o parar na moeta, caracará. Será que tá bom aqui as coisas ou não? Ó, o circula aí, já formou. Opa, nível 2 na habilidade de médium, perfeito. Ai, ficou assustada. Ficou assustada, não acho que não tem coisa boa não, mas vamos lá. Atingi nível 2 de habilidade de médium. Velma agora pode realizar sessões mediúnicas com outros sims. As sessões mediúnicas em grupo oferecem benefícios maiores. O trabalho em equipe facilita tudo. Puts, faz maior tempo que eu queria que todo mundo fizesse o negócio junto, mas era só subir pra nível 2. Tinha que subir pro nível 2. Ai, ó, ela ficou um pouquinho assustada. Mas já passou, já passou. E os espectros continuam amigáveis. Continue amigáveis e atividade paranormal é reduzida. Gente, eu tento botar fogo nessa casa, mas ela tá tranquila. Tá, mas a gente segue fazendo trabalho aqui. Vamos ver se sobe. Será que tem como subir o paranormal lendo um livro e tal? Porque a gente pode tentar outras maneiras pra estudar, né? Isso daí, a mediunidade, pra, né? Subir logo as habilidades pra gente ver o que mais tem a nos oferecer. Olha lá, o círculo tá grandão. O círculo tá grandão aqui, hein? E aí? Vamos lá, já são 11 da noite. 11 da noite, a gente tá ligadão. Tô esperando o barro acontecer. Por aqui em volta, como que tá? Por aqui em volta tá tudo de boa. Tá tudo de boa. Nenhuma luz... Opa! Luzinha! Luzinha piscando! Epa! Êêêê! Gosta sim! Venha! Epa, só não posso falar muito, porque vai que tem um aqui, né? Na minha casa e aparece. Eu tô chamando muito, deixa eu ficar quieto. Que horror. Minha nossa! Uma pessoa viva! Falando comigo! Já faz tanto tempo que eu não converso com uma pessoa encarnada que já nem sei por onde começar. Que time ganhou o campeonato esse ano? Respirar ainda tá na moda? Vixe! Será que é esse maluco aqui que ela tá conversando? Ó! É uma criança! Ai, gente, aí ó, já ficou séria as coisas. É uma criança só aqui. Deixa eu... Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu... Vocês ouviram? A criança deu de um... É... Eita! Vamos, 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 vamos! Olha aqui! Sessão mediúnica em grupo. Ai, meu Deus! Eu vou comunicar aqui de novo. Eu quero falar com essa criança. Criança, venha cá! No jogo, tá? Se tiver alguma criança por aqui, você fica. Aí, é do jogo. Ai, meu Deus! Era só o que faltava. Ai, gente, olha ali aí. Não, agora eu vou ficar de olho na... Mano, eu vou ficar de olho na bola de cristal. Porque a pa... Ai, meu Deus! É a criança de novo! É? Não sei. Não sei. Ai, ai, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, ó, aqui não. É um homem. Ai, gente. Ai, meu Deus. E aí? E aí? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Deus do céu! Que isso foi amado! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ai! Ai! Gente, gente, gente. Que susto! Que susto, Senhor! Estourou a luz aqui. O que aconteceu? Ela vai entrar nos dias ainda. Ô, meu Pai Amado, repreendido em nome de Jesus, tá todo mundo correndo aqui. Ó, você ouve sons de mastigação. Eita, Giovanna! Vocês ouviram a bate-pate? Meu Deus! Você ouve sons de mastigação do outro lado. Parece que alguém não percebeu que o microfone está ligado. Eu não entendi. Meu Deus. Eu sou... O fantasma, ele lança enigma. Né? Entendi. Mas jurando que é esfinge. Olha, mas eu vou falar sério. Eu tomei um susto com a explosão. Ai, a hora que deu o pum, eu tomei um susto. Meu Deus. Enfim, vocês devem ter visto, né? Bom, eles estão com medo aqui. Arrepios, tá? O Fred tá... Opa! Aterrorizado. A Daphne tá assustada, mas o Fred tá aterrorizado. O que foi aquilo de luzes se apagando e arrepio de assombrar-se. Mas, assim, é meio sem sentido. Porque eles estão aqui conversando com o fantasma, mas tá tudo ok. Mas se acontece alguma outra coisa, eles morrem de medo. Mas, tipo, o fantasma aqui, um fantasma ali, literalmente, na tua frente, tá de boa. É a lógica do desse, gente. Eu tô... Eu tô até com calor. Me deu um calor depois desse meu susto. Vou perguntar aqui pro Gruguinho. Porque ele tá morto, sei lá. Nem sei. Nem sei. Que eu tô... Tô nervoso. Mas olha só. Olha que incrível. Ah, a Velma não tá com medo. Uou! Nem o Salsicha. Ah, tá. O medo do Salsicha tá aqui fora. Tá aqui fora. Ó, tá aqui atrás. Mas a Velma tá sem medo. Ô, Velma. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui fora da casa. Por enquanto tá de boa. Não brotou nada. Aqui é cocô do Scooby. Deixa eu... Deixa eu limpar. Ô, Salsicha. Limpa aqui, mano. Ô, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Fantasma de criança, mano. Caraca. É o fantasma da bola de... Da bola de neve. Da bola de cristal. É bola de cristal? Nomes, gente? Da bola de... Vê? É bola de cristal? Ô, me bananou inteiro. Gente, gente, essa criança, ela tá pingando. Ela tá pingando. Sinal do que... Ela morreu afogada. Meu Deus. Meu Deus. O que ela tá fazendo aqui no quarto? Do Fred e da Daphne. Olha aqui, olha aqui. Que isso? Mano. Eu tô com medo. Gente, se liga. O Salsicha comeu o bolinho naquela hora e a fome dele full. Gente, caraca, amei a ideia do bolinho. Gostei bastante. E pelo que parece, acho que eu lendo algum comentário na estreia, parece que tem como fazer vela. Eu acho que foi a Flá, né? Flá, foi você que me falou isso? Que dá pra fazer vela com o bolinho. Enfim, se a gente tiver a oportunidade de pegar outro, a gente tenta fazer essa vela, né? Enfim. Fazer um jantarzinho, né? Por mais que ele não esteja com fome, eu vou fazer. Porque não é só de susto que a gente vive, né? Né, seu homem? E eu queria saber sobre o Silda. O Scooby tá roxinho aqui. Sinal que ele tá com medo, tadinho. Vamos brincar com ele? Vou brincar aqui pra distrair ele e afagar, tadinho. Dá petisco grande. A gente vai dar um biscoito do Scooby. Vou dar um biscoito do Scooby pra ele ficar de boa. Igual no desenho, a gente precisa dar o biscoito do Scooby pra ele enfrentar, né? Pra enfrentar o perigo. Daphne precisa usar um banheiro. Hum, ela vai fazer um cocô em pânico. Cocô em pânico. Fazer cocô em pânico. Vamos fazer um cocô em pânico. E eu logo, logo vou fazer também, porque eu assusto que eu tomei. Ô, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aconteceu alguma coisa aqui. O que que aconteceu? Tá assustado, arrepios, mesma coisa. Assustado de trás do lote. Atividades indesejadas de outro mundo são assustadoras o suficiente para negar a chance de um sono repousante. Ou seja, dormir aqui? Não, 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 não. Nossa Senhora da Bicicletinha, que a criança ainda está aqui. Ela está rumo numa nossa casa. Gente, o quê? Fins de costume. Fins de que nem viu. Deixa lá pra lá. Tô esperando a salsicha terminar aqui, porque o pessoal tá com fome. Mais um ali. Ah, não. É a criança molhada, senhor. Aí, a Daphne entrou correndo. Entrou correndo a criança. Opa, tudo bom? Tudo bom? Eita. Ela tá puta com... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá brigando aqui com o Scooby. Eita, nós. Cara, a Velma, ela tá muito interessada, porque ela tá mega animada. Ah, tá. Mas ela tá animada por todos os Scooby. Mas, de qualquer modo, ela tá muito mais de boa do que todo mundo. Vaza daqui, seu fantasma. Vaza. Pelo amor de Deus. Sai daqui. Uou, meu Deus. Ela me ouviu. Ela saiu. Meu Deus. Eu falei, vaza daqui, seu fantasma. Ela sumiu. Mano, mano. Ela sumiu mesmo. Ela me ouviu. Eu tô jogando de noite. Eu tô com medo, meu Deus. Ai, são três horas da manhã. As coisas não acontecem tudo às três horas da manhã. Tipo, no... Ah, subindo o telhado, às três horas da manhã. Não sei o que. Às três horas da manhã. Ou três e trinta e três. Sei lá. Vamos fazer uma sessãozinha aqui às três horas da manhã. Por quê? Porque a gente gosta. E, dessa vez, eu quero fazer em grupo, mano. Uma sessão de... Eita, nós. É eles a cerimônia, não? Comuni... Ah! Tem como se comunicar com os encarnados em grupo, mano. Vamos, vamos. Ah, meu Deus. Caraca. Vamos o quê? Comer. Se alimentar. Porque, pra falar com os espíritos, a gente tem que estar de barriga cheia. Ou não. Porque eles deixaram tudo aqui e foram. Só falta você, ô Velma. Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui. Vem, Velma. Só falta você. Ó, que legal. Eles adquirem a habilidade médium por estar aqui. Ah, perfeito. O que todo mundo ganha agora? Ô, Velma, vamos. Vamos que eu tô empolgado. Quero ver como que vai ser. O que que vai acontecer. Tá, gente. Ela sentou. E aí, ela faz... Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É isso aqui. Eita, nós. Olha aí, olha aí. Filme. Mano. Sim. Que do céu. Olha lá. Será que alguém vai subir aí a cadeira de alguém? Salsicha continua aqui na vibe. Ai, levantou. Ô, Daphne. A Daphne cagou. Daphne cagou. Não. A gente continua aqui. Ai, ai, ai. Medo tem. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente segue vendo aqui o que vai acontecer. Um rosto aqui. Salsicha correu também. Salsicha correu. Bando de cagão. Bando de cagão. Opa, luz aqui. Luz falhando. Ai, meu Deus. Ei. Eita. Uh. Mano. Mano, 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 mano. Ei, antes que você vá embora, pode descrever o sabor do sorvete? Já faz tanto tempo. Esses fantasmas estão muito de boa. Eles estão muito de boa. Estou tentando tacar o terror, mas eles estão de boa com a gente. Então, ah, está ok. Está ok. Mas estou meio sustinho naquela hora. Não vou mentir, não. Ai, gente. Eu estou ouvindo um choro. Estou ouvindo um choro. Ah, tá. É o Scooby. É o próprio Scooby que está chorando. Eu já estava em choque. Ele quer fazer xixizinho. Pedir para fazer as necessidades. E a gente caminhar de manhã. Vou caminhar de noite, não. E ai, gente. Uma coisa que eu tinha falado no primeiro episódio, mas vocês continuam me pedindo. É o download do Sims, download da casa e afim. Gente, estamos com conteúdo novo aqui, né? Do pacote novo. É o pacote antecipado. Então, eu não posso, no momento, disponibilizar download. Só depois do lançamento. Lança agora dia 26 de janeiro, beleza? E assim que lançar, eu disponibilizo tudo. E ai, calma. Momento aqui que pode ser... Ai, meu Deus. Tem coisa que é... Ai, filha da mãe. Fred, seu querido. Vem consertar essa banheira. Mas enfim, eu preciso comprar os esqueminhas, viu? Preciso comprar os esqueminhas. Porque temos duas mulheres aqui. Então, eu vou comprar. Porque senão, já pensou. O fantasma começa a botar o terror bem no dia que elas chegam nos dias. Entendeu? É capaz. E o querido aqui, ó. Sem fome. Fomendo que nem um doido. Oh, olha esse aqui. É novo. Triste mais um. Mal estar melancólico. De comunicar-se com os mortos. Velma só queria conversar com os mortos. Mas tudo que conseguiu foi ter sentimentos ruins. Nossa, sem área, né? Eita. Vamos aproveitar os três aqui? Vamos fazer mais uma sessãozinha, galera. Vamos fazer os três que já estão aqui na mesa. O Guinho e a Daphne. Bora lá. Vamos ver se dá bom aqui. Beleza, foi. Olha aqui. A cadeira dele tá flutuando. A do Guinho tá flutuando. Meu Deus. Eles abrem o olho, gente. Dá uma espiadinha assim. Como você, né? Tipo, tá todo mundo aí. Enfim. Será que vai acontecer agora? Será que vai acontecer? Tem um gosto ali. Tem um gosto ali. A cadeira do vinho subindo é impressionante, gente. Impressionante. Aí, ó. Luzizinha. Começou. Opa. Ela tá feliz. Tá feliz. Tá rindo. O quê? Nada demais. Ó. Parece que tá tudo ok. Tudo ok hoje. Tudo... Ah, de boas. Você ouve sons de mastigação e tal. Igualzinho um outro, mas tá tranquilo. E aqui. Atordoada. Hã? O quê? De comunicar-se com os mortos. Os desencarnados certamente têm algumas perspectivas únicas. Bom, não sei ao certo o que isso quer dizer. Já tá amanhecendo. E olha. Nada demais aqui. Assim. Conseguimos uma comunicação a mais, né? O Guinho apareceu, né? O Johnny Depp aqui apareceu. Opa, opa. Aqui. Vai embora. Adeus por enquanto. Eu voltarei logo. Como assim? Como eu faço pra invocar ele do nada? Pela mesa? Pedi pra passar... Bom, eu acho que ele vem e volta quando ele quiser, né? Ok, Guinho. É nóis. Beijão pra você aí. Até mais. Vamos ver pra onde ele vai. Quero ver se ele simplesmente vai sumir. Ele vai... Ah, ele sai pela porta. Ele simplesmente apareceu dentro da casa do nada. E pra ir embora, ele sai pela porta. Fofo. Se eu soubesse, eu poderia ter batido na porta que seria muito mais fácil. Mas tranquilo. Bom. Vamos limpar os cocôzinhos. Né? Opa. Ai, Deus. Rato. Eles estão tudo aqui em cima, conversando. Ficam juntos. Ai, um rato aqui. Um rato. Putz, mano. Rato. Além de tudo, rato. Fred, bota a ratoeira aí. Coloca uma ratoeira aí. Ninguém merece, viu? Se a gente adotar um gato... Ai, meu Deus. É isso aqui. Ai, que fofo. Meu Deus. Eita. Bom, e pelo que parece, não brotou mais nada aqui pela casa, né? Tá tudo ok. Pelo menos por enquanto. Ah, que bom. Que bom, né? Agora, o que eu queria saber é se tem alguma maneira da gente irritar eles. Eu quero irritar. Tô querendo irritar eles. Enfim. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu posso deixar pra agora, na parte do dia, a gente ver sobre essa carreira de paranormal, beleza? Daphne tá indo. Daphne não. Velma tá indo pro nível 3 já. Acho que mais uma sessãozinha a gente chega no 3. E talvez a gente já consiga entrar. Talvez, não sei. A gente tenta fazer isso no próximo episódio, beleza? Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam gostando dessa série. Tô adorando. Tô meio susto. Hoje eu tô meio susto real, oficial. Não sei se vocês perceberam, né? Será que vem mais? Será que vem mais sustos? Não sei. Vamos descobrir. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma